Para a Cissa, no Karatê Feminino, quarta medalha do Karatê, Siderleide Souza, Massimiliano Pagano, Célio Vieira e agora a Cissa conquistando medalhas para o Brasil. Grande notícia. Aqui nós vimos o salto da Ivone de Sete. Sobre o cavalo em 91. Fez um salto do grupo 4, com pulso de costas, um salto simples.